Eu não sou dele, agora eu não sou dele Doito, véio! Você tá com a Miyuki, a Japinha é linda! Só espero que ela não vire uma Yoko pra atrapalhar nossa amizade aí Sim, essa de Japinha, ela é a Sansei, respeite a tradição dos seus antepassados Eu falei de forma carinhosa, quero ver é você respeitar, véio! Por tradição, eles são bem conservadores em matéria de sexo Tá me estranhando, véio, eu continuo sendo espada Ou melhor, agora eu sou sabre, né? Fininho, mas mortal E a Miyuki vai ser toda minha, saca? Tá, e qual vai ser a tática pra enfrentar as convicções da mina E a marcação dos cunhados ninjas e do pai samurai? Vou conquistar a confiança me tornando um deles Vou entrar no personagem, todo mundo vai olhar pra mim e ver um verdadeiro japonês Mas você não sabe nada do Japão Tem certeza? Dez anos intensivos de mangá e anime No Nintendo é de história do Brasil, véio! Só! Miyuki, a gente tá nessa de amasso há um tempão, tá ligada? Não dá pra você me considerar assim um sushi gostosinho e mostrar suas habilidades no uso do pauzinho? Fala, Fimau! Caraca, eu não botei fé quando você disse que todo mundo ia olhar pra você e ver um verdadeiro japonês Mas olha, meu mestre Cala a boca, espinha A meditação vai te ajudar a superar essa fixação que você tem pelo sexo, Fimauzi Não dá, Miyuki, essa abstinência tá me matando, eu só penso sacanagem Calma, siga as minhas instruções que vai rolar Tá, estamos sentados, pernas cruzadas, nesse lugar lindo e ensolarado e agora? Esvazie a mente Sai, peitinho, sai, 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 peitinho Tchau, bunda Vai, 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 bunda! Pronto? Espera aí, falta um umbiguinho com piercing Posso dar um beijinho pra me despedir com a minha língua bem... Manda esse umbigo embora! Já foi, já foi! Cadê seu lado zen? Agora o nada vai tomar conta do seu cérebro Novas imagens vão brotar Imagens que sairão do seu eu profundo E que vão provar pra você Que você é muito mais que um amontoado de carnes, ossos, músculos, hormônios e instintos Aham Me fala, o que você tá vendo? Flores Que meigo! Tá vendo? Fala mais! É, são pequenas margaridas, umas amarelas, outras branquinhas, o fundo é cor de rosa Com rendinha branca Isso Fimose, quer tirar o olho da minha calcinha? Então você quer fechar essas pernas, pelo amor de Deus? Bom, bom, uá, espinha O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você Caraca, Fimose, tá mudado, hein? Todo educado, virou político agora Político? Tá louco, espinha Pelo contrário, eu tô procurando evoluir espiritualmente Não voltar ao tempo dos macacos Eu e o Fimose estamos praticando meditação Para sermos um casal mais equilibrado, espinha É isso aí, véio Nós decidimos que vamos ser um verdadeiro casal zen Zen? Mas que zen? Zen sexo? Bom, é, espinha Sexo não é tudo na relação, não, véio É, você tá mudado mesmo Estou mostrando pro Fimose que o sexo não vale a pena Se não tiver uma coisa importante entre o homem e a mulher Claro que tem que ter a camisinha, né? Estamos falando de amor, de desprendimento dos instintos mais baixos Isso Amor de verdade é sintonia com o universo Que só pode ser conseguida através do equilíbrio Entre as forças masculinas e femininas do Ying e Yang O Ying eu dispenso, mas se a Yang for gatinha, me apresenta Ying e Yang são representações da dualidade, Daniel-san É o equilíbrio deles que nos faz zen Puxa, Fimose, isso é lindo Eu também acho lindo Fimose, mas Fimose não é se desprender dos sentimentos primitivos? É, a Miyuki leva a coisa a sério Se a pessoa não se desprende por conta própria Ela vai lá e tira na porrada, tá ligado? Você sabe que dia é hoje? Claro, tamo completando um mês de namoro Que bom, achei que você ia se esquecer Um mês sem sexo? Você acha que ele ia esquecer? Liga pra esse babaca Eu sei que ele tá brincando Mas a partir de hoje ele não vai ter mais motivo pra te zoar Mesmo quer dizer que... Aham, vai ser o meu presente Aleluia Mas e as tradições japonesas? Sou brasileira, meus antepassados são japoneses O que eu procuro é usar o melhor das duas culturas Só Hoje vou compensar sua paciência Juntando a minha sensualidade latina Com as técnicas milenares de prazer Cultuadas pelas queixas Tá com inveja, Zerroela? Tô, eu tô Mas não por muito tempo Tem uma japa linda ali na frente dando bola pra mim E se ela também for linhadora? Agora eu sei que não vou ficar no prejuízo Na verdade é um investimento altamente lucrativo a médio prazo Fui Cara, você não tem noção, véio Espero que as coisas estejam dando certo entre você e a sua japonesa Porque, mano, vou dizer, a gente é completamente ignorante em relação à cultura oriental Eu sei, Timote, bota ignorante nisso Japonesa, eu, porco imperialista Japão invadiu a minha China querida nos anos 30 Sou uma revolucionária popular Perdão Por puro preconceito, o pastel de frango nem faz parte da nossa dieta padrão E se por um lado é verdade que comemos animais exóticos Por outro também é fato que a comida processada e empurrada para as massas pela indústria imperialista é muito mais tóxica No tempo do camarada mal, havia uma real preocupação estatal Espinha, fimose Eu te conheço Não é possível Bia Eu mesma Você tá... Gostosa É, tá forte Muito treino, sete vezes por semana e alimentação saudável Só alimentação? Só, claro É que sua voz era fina Ah, eu fiz sessões com uma fono, eu não curtia o timbre E o... Pode falar O formato do seu rosto, seu maxilar, tá mais largo Impressão sua, é que eu perdi gordura e ganhei massa muscular Eu tô feia? Ah, não, 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 tá linda Linda, claro Imagina Então, lembra quando vocês viviam me cantando? Lembro, você era tão... é... Flácida Eu ia dizer macia Ah, vocês estão tentando ser gentis Olha, eu tenho uma boa notícia Boa notícia Naquela época eu era muito insegura com o meu corpo Por isso eu não aceitava os convites de vocês Inseguro? Você era gostosa da escola Eu não me senti assim, entende? Mas agora que esculpi meu corpo até a perfeição Eu não tenho constrangimento nenhum de ficar nua na frente de vocês, então... Ah, vai você, espinha Você sempre foi louco por ela Ah, qual é, Fimose? Você sempre me disse que seu sonho era pegar a Bia Os dois O quê? Vamos nós três Não sei, eu acho que... Olha, eu ando nervoso, um pouco agressivo, acho que são umas bo... É, TPM, então agora eu é que quero vocês e acho melhor... Claro, claro A gente vai adorar Mas eu preciso ir ao banheiro Eu também, vamos juntos Tô de olho esperando, hein É rapidinho Vocês tão fugindo sem pagar? Claro que não, moleque A gente tem conta aqui Dá uma força, empurra, a gente tá entalado Eu não consigo, nem alcanço Mas vou chamar uma moça alta e forte que tá ali Não, não Moça, moça Vem aqui, meu amor Ajudar uns rapazes que estão entalados na janela